Olá, eu sou a Sonho dos Delphicines. Hoje trago-vos cabito estufado. Uma receita com sabores portugueses e muito simples de se preparar. Vamos lá? Numa taça vamos colocar dois dentes de alho esmagados, uma cenoura em rodelas finas, duas folhas de louro, vinho branco, azeite e pimentão fumado. E vamos mexer bem. Num tabuleiro onde temos meio cabrito em pedaços, vamos juntar a marinada, e vamos temperar com sal. Tapamos o tabuleiro com película aderente e reservamos no frigorífico por 24 horas. Num tacho vamos colocar duas colheres de sopa de azeite e vamos juntar uma cebola laminada, dois dentes de alho picados, uma folha de louro e vamos deixar refogar. De seguida, juntamos um tomate picado, polpa de tomate, mexemos bem e juntamos o cabrito e a marinada. cobrimos tudo com água e deixamos cozinhar por 50 minutos, mexendo regularmente. está na hora de servir o nosso cabrito estufado, só nos resta polvilhar coentros picados. bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.